Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. Esse é um quadro aqui no canal onde eu ensino você o basicão de eletrônica. E esse é um quadro patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes eletrônicos que eu utilizo aqui no vídeo estão com o link aqui embaixo para eu te acessar, assim também como o site da Fornel caso tu quiser conhecer um pouquinho mais deles. Então hoje eu vou apresentar para vocês o resistor. Os resistores são esses componentes eletrônicos super pequenininhos aqui. Eles são dispositivos eletrônicos e eles têm duas famosas utilidades. A primeira é a resistência do nosso chuveiro. Esse tipo de resistência ele produz energia térmica, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então quando a água passa por ele ela acaba esquentando. E é daí que vem aquele banho quentinho no inverno. E a outra funcionalidade muito famosa do resistor então é utilizá-lo no circuito elétrico para limitar a corrente elétrica. Para vocês entenderem bem fácil como ele funciona nesse caso e para vocês entenderem ali por que a gente precisa de um resistor, pense sobre o seguinte problema. Tu tem uma bateria de 9 volts e tu quer acender um LED. Se tu conectar o LED direto nessa bateria de 9 volts, o que vai acontecer é que teu LED vai queimar. Tu não vai conseguir nem acender ele. Tu não vai conseguir utilizar o teu LED dessa forma. Tu precisa adequar essa energia que tem na bateria de 9 volts para a quantidade que o LED precisa. Então entre a bateria e o LED a gente vai fazer uma ligação em série colocando um resistor. Então esse componente tu pode até pegar pelo nome dele, resistor, ele vai resistir um pouquinho dessa energia fazendo que passe para o LED apenas a quantidade ideal para ele. E existem vários tipos de resistores, né? Para cada caso tu vai utilizar um resistor diferente, um resistor com um valor diferente. Porque imagina para esse mesmo caso, utilizando esse mesmo LED, para ti não ficar preso em sempre precisar usar a mesma bateria. E imagina agora, ao invés de utilizar uma bateria de 9 volts, eu quero conectar esse meu LED no Arduino, que tem uma saída de 5 volts e que agora não é mais 9 volts. O Arduino utiliza então 5 volts. O que eu vou fazer então é escolher um resistor com o menor valor para poder então conectar no meu Arduino. E nesse exemplo aqui eu estou utilizando um resistor de 1k ohms para tentar acender esse LED. Vamos ver como que vai ficar. Agora trocando para um resistor de 470k ohms, observem como que fica o brilho do LED. Quase nem dá para ver, né? A resistência elétrica é medida em ohms, né? Tem esse símbolozinho engraçadinho aqui. E toda vez que a gente chega no 1000, ao invés de ficar falando 1000 ohms, 2000 ohms, assim como nos jogos de RPG, quando a gente vai contar os nossos dinjos, a gente começa a utilizar então o K. Então um resistor de 1k ohms significa que ele é um resistor de 1000 ohms. Para vocês verem qual que é o símbolo do resistor, eu peguei esse circuito aqui que tinha no meu caderno. Então esse daqui é o símbolo do resistor, né? Essa minhoquinha aqui no meio do fio. E aqui está então esse daqui é um resistor de 2k ohms. Uma quantidade muito grande de sensores no mundo da eletrônica funciona de acordo com a variação da resistência. Isso significa que de acordo com a condição do ambiente onde esse sensor está inserido, ele vai variar a sua resistência, fazendo com que a resistência fique maior ou menor. Um exemplo clássico é o LDR, que é um sensor de luz. Então ele vai variar a resistência dele de acordo com a luminosidade do ambiente. E agora tem um detalhe aí que eu tenho certeza que alguns de vocês já pegaram. E esse é um detalhe muito bacana e eu acho que essa é a parte que eu mais gosto dos resistores. Que é a gente conseguir então criar lógica com eles de acordo com as resistências. Então é eu conseguir fazer um circuito inteligente por conta da variação de resistência de um LDR. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro um circuito inteligente utilizando o LDR. Então como que eu vou saber qual o valor de um resistor? Os resistores mais comunsões, assim, que a gente utiliza, eles vêm com essas faixinhas de cores, né? Eles vêm com essas listrinhas coloridas. E a gente consegue identificar qual que é o resistor por conta dessas cores que tem aqui. E pra identificar isso a gente vai utilizar uma tabelinha de cores de resistores. Então toda vez que a gente encontra essas cores aqui, a gente vai ler na sequência. Mas aí tem uma grande dúvida, né? Por que lado que eu começo? Vocês vão observar no resistor de vocês aonde que tá uma faixa dourada ou prateada. Essa faixa é a última acelida. Que ela significa o valor de tolerância do meu resistor. E essa quantidade de tolerância é mais ou menos o erro que eu posso ter nesse resistor aqui. Porque existem resistores que eles são mais precisos e outros que são menos precisos. Mas no geralzão e todas as aulas que a gente vai utilizar aqui, a gente vai utilizar esse mais comum aqui que tem uma faixa dourada. E ele tem uma tolerância de 5%. Então a faixa dourada, ela lida por último. E eu vou pegar o exemplo desse resistor aqui, que ele tem as faixas marrom, preto e vermelho. Então eu vou ler na minha tabela qual que é o valor do marrom, que o valor do marrom é correspondente a 1 na primeira banda. E depois eu vou identificar o preto, que é 0. Então eu já tenho o número 10. E a última faixa vai ser o multiplicador, que é o valor que eu vou multiplicar esse número que eu encontrei aqui antes. Então a minha última faixa é a vermelha e o meu multiplicador é o 100 ohms. Então eu vou multiplicar o valor 10, correspondente ao marrom e o preto, por 100. Então isso vai dar o resultado de 1000, ou seja, 1K ohms. Então eu consigo identificar que esse aqui é o resistor de 1K ohms por conta do marrom, preto e vermelho. E para os casos onde o resistor é bem pequenininho e tu não consegue identificar muito bem as cores, tu pode utilizar o multímetro. E para isso tu vai identificar aqui aonde que está o símbolozinho dos ohms, que é onde tu vai configurar o teu multímetro para poder ler essa resistência. E também tem o caso onde na internet existem vários softwares onde tu só coloca as cores e ele já te dá o valor da resistência. E é isso aí, essa foi mais uma aula do Eletrônica para Noobs. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha rápida de hoje. Muito obrigada Forneio Eletrônicos por patrocinar esse quadro aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!